E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo de Clash of Clans, hoje pra vocês com um convidado especial, isso mesmo, trouxe o Gustavo pra jogar com a gente um Clash of Clans, sim, quanto tempo eu não falava essa palavra né? Puta que da hora né cara, tô curtindo demais cara, e eu tô viciado nesse barco maldito, e aí tá curtindo mano, barquinho? Estou, nova vila e tal, muito louco né cara, tô curtindo, tá muito da hora cara, e aí a gente tá, é muito rápido cara, não espera nada, é bem diferente do que a gente, é essa coisa mais legal, é isso que é melhor, e é o seguinte, aí eu trouxe ele pra jogar na minha conta, então ali tem as vitórias que já tá abertas, ali ele pode batalhar, tem o CV que ele pode atualizar ali, eu falei pra ele, pode meter bronca que já tá maximizado tudo, Então tá bom, né, já foi, já sobrou só 50 ali, beleza, respeita, e aí agora eu falei pra ele, meu, pega minha vila e joga aí cara, vamos ver como você tá aí, no barquinho, se vai dar bom, se vai dar ruim, não sei, joga aí mano, pode mandar bala, aí vamos ver o que vai fazer aí, você tá com a aspiranha sorrateira, não, você pode trocar né, você vai trocando aí, a gente pegou o cara que tem esmagador cara, é, mas é de boa, porque o esmagador tá no final da tela, você pode entrar pelas laterais, e pegar ele com as arqueiras né, isso, eu acho que rola, as arqueiras ali em cima você pega, se você colocar o gigante do outro lado, eu acho que aqui deve ter alguma tese, mas eu acho que eu acho melhor dar prioridade pro canhão duplo né, se bem, aqui ó, olha uma coisa aqui, dá pra gente pegar a torre da arqueira dele com a defesa aérea e já vai ter servo beta, é isso que eu pensei também, é verdade, você tem razão, porque aqui ó, dá pra você começar por baixo aqui com o gigante, destruir a coisa, você pode gigante, arqueira e servo beta, aí ele já garante 100%, já, você pega gigante na frente ali, as arqueiras por trás, destroem coisa, então, agora o problema, o que que tem aqui? pode ter uma tese ali na frente da arqueira, o que que essa piranha colocou aqui, entendeu? Então, mas aí você desce, desce a arqueira depois, você pode colocar a arqueira, ela tem um tempinho né, dá dois segundinhos e você bota o gigante, aí querendo ou não, eu destruindo a defesa aérea eu já posso colocar o servo beta, então é isso aí, vamos lá, vamos lá, vai, bota, isso, e aí vamos ver o que vai dar aí, vai, ó, não tem não, não tem tesla não, mas isso é bom, já pode, já manda bala aqui ó, vai, 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 servo beta, boa, lá vai derrubar a arqueira, se tudo der certo vai meter uns 100%, aí você tava entrando bem, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi molecado, o problema é se brotar uma tesla, entendeu? é, a tesla é o perigo lá em cima, hein, chega assim, ou na frente da torre do canhão dupla, a hora, a hora, a gigante não era certa, mas acho que o gigante salvou ali, chega assim, ó, na sua namorada, mina, você fez minha tesla subir, o gigante, nossa, é tipo cantar no flex, é, tá ligado? mano, derrubou, já era, 100%, já era, 100%, boa, boa, moleque, boa, high five, high five, high five esse negócio aqui, boa, molecada, boa, cê, 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 e teve, gente, ó o Gustavo fazendo bonito no Clash of Clans, não estou enverrojado, tá? é que é, é puro. Ah, deixa aqui embaixo, já comenta aqui embaixo, quem quer que o Gustavo traga Clash of Clans no canal dele, que eu vou lá comentar também, e quem comentar embaixo de mim, cê já vai fazer ele voltar. Ó, dependendo do feedback de vocês, eu trago mesmo. É, quero só ver, vamos lá, quero ver quantas pessoas vão pedir pra ele trazer, traz Clash of Clans, nuva lá também, vamos lá, aqui. Lembra dos seus muros, mano? Seus muros eram os melhores. Não, não, foi o meu muro, tá? Não tava aí, você. Agora tá bom, agora tá bom. Tá aqui, tá nível 8. Eu e você, acho que eram os muros mais velhos. Não, a gente, a gente é, tipo, os muros da... Todo mundo evoluindo, a gente era o muro da Barbie no YouTube, tá? É, a gente era os primeiros. O Gelli, com aqueles muros lá de da inveja. Tudo o PH, tudo gemado os muros lá, e nós com o murinho, o Oswaldão. É, mas... Mas foi bacana, foi bacana. Agora quem sabe, voltar aí com uma vila da hora. 100%, duvido que o cara dá 100% na minha vila. Não dá, porque minha vila é troll, vai dar 40. Ó, valei, 34. Cê ganhou? Não passa de, não passa de uma estrela minha vila. Cê tem 1.600 troféus, cara. Minha vila é troll, mano. Já, se quiser, já pode. Pode gemar também, faz se quiser, irmão. Mas tem que ser uma beta pronta aqui. Pode gemar pra batalhar, não tem erro, não. Que que dá pra gastar aqui que eu gosto de gastar, entendeu? Não, não gasta não, mano. Dá pra gastar? Não, não dá, porque é ouro. Ah, dá pra fazer um... Ai, caralho, o que é? Não, não, tem que gemar esses outros aqui, ó. É, então. Ah, não, esse daí. É, bom, beleza. Vamos lá, pessoal, o seguinte. Gente, a João, cara que... Ok. Ele tem... Ó, ele tá com a mina e com a arqueira agrupada. E provavelmente com uma tesla lá do lado. O que é benéfico pra gente, entendeu? Aqui, vale mais a pena a gente ir de arqueira... Ele tem que ser um ser beta de qualquer jeito, né? Porque a gente finaliza... Usei eles pra finalizar. Arqueiro, barba, Bruno. Eu... Eu... O que eu faço com isso daí é normalmente ir com 4 gigantes e 6 arqueiras. É, porque querendo ou não, aqui a gente consegue tirar... Pelo menos a torre de arqueira dele. O que já dá uma alívio pro gigante, né? É, sim, sim. É realmente isso que eu vou fazer. Só que o problema é aqui, ó. Qual que é o range dessas porcarias, entendeu? Coloquei uma arqueira lá, só que eu tô com medo que a torre consiga pegar. Porque essa torre aqui... Eu não sei o que que acontece. Ela... Não, não pega não. Ela tem mágica. Ela pega, tipo, o coiso lá no Acre. Boa. Já focou ali. Ih, vai dar a volta, mano. Não. Vai dar a volta. Ferrou. Tem que matar essa arqueira rapidamente. Eu não criei vocês pra... Senão vai ser ruim. Mata, 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 mata... Boa! Boa. Ai, caralho. Essas bombas. Nossa, ganhou... Cadê meu gigante? Já foi. Já foi, já foi. Não criei vocês pra isso. Não criei vocês pra isso, entendeu? Vou colocar aqui, servo. Ixi, tes loucura, cara. Justo ali, mano. Justo ali. Mas tudo bem. Ok. Vamos batalhar pelos 50%. Nem sempre é PT, né? Fazer o que é. Acho que vai dar, acho que vai dar. Mas vamos lá. Ah, não. Acho que vai dar. Eu acho que... Caralho, mano. Vai dar 50%. Só que assim... Será que pega a torre? Não, não vai pegar. Acho que não. Nem com a habilidade especial dele. Tá, eu vou colocar mais um aqui. Nossa. Oxi. Ai, caraca. É o arqueiro verde, né? Vai destruir o esmagador ali não. Não vai dar tempo. Caraca. Cause baby, we're five. Nossa, vai. Vai levar o esmagador aos 65. Isso é bom. Boa, boa, boa. Se o cara der uma estrela, você acaba levando. O problema é ele dar uma estrela, entendeu? Não, mas o layout é bom. Vamos confiar. Vamos confiar no layout. Confia no... Vai, faz uma cumpinha. Confiar no layout. Gente, vai dar uma cumpinha aí pro cara ter cagado bastante. 65. 65. Ixi, vai... Ah, eu sei que ele ia dar mais, mano. Não deu. Puta, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Mas tá bom. Ele vai dar 35. Tá de boa. Ele vai ter sido o pior. Vitória. Boa. 45. 45, tá? Confia que dá. Confia que dá, moleque, cara. Vamos lá. Ó, tem que fazer uma cumpinha, entendeu? Vamos lá. Dá pra fazer mais uma aí. Dá pra brincar mais uma. Vamos lá, vamos lá. Então... Vamos lá, vamos lá. Agora vai dar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gozuki Takashi. O esmagador dele não tá funcionando. Ah, isso é muito bom. Uma dica. Não vão pra batalha quando você tiver uma defesa ajustando. Não dá. Uma defesa como essa. Ó, e ainda se você tirar aquela torre arqueira, mano, vai dar muito bom também. É, então. Aqui, o que que é? Pode ser que tenha a tesla oculta ali. Um ataque terrestre, totalmente terrestre. Quando tá assim que o esmagador dele tá fora, eu boto só gigante. Gigante. Só gigante. Só gigante ou quatro gigante e seis arqueira eu boto normalmente. Então. Eu nunca fiz um ataque de quatro gigante, mas... Nunca. Ah, é bom. Aí eu boto quatro gigante e as arqueiras conseguem limpar tranquilamente. É, é o que eu vou fazer mesmo. Mas aí, ó, acho que o ideal é você entrar pela parte baixa. Não é melhor pelo canhão duplo? É que ele vai entrar por lá, né? Ah, apesar que é bom. Vai limpar no canhão aqui e tá certo. Porque o canhão duplo, ele dá mais dano. Não, tá bom, tá bom. Vai por cima. Tá, tem que dar mais dano. Tem que tirar isso aqui. Aí. Bota os quatro juntos. É, porque essa porcaria aqui tem muita vida. Nossa. Não morre, não morre. Entendeu? Demora, demora. Não é isso. Tá, o processo é lento. Vai garoto. Mas vai dar, vai dar. Vamos lá, vamos torcer. A gente torce. O esmagador que ferra o gigante, pelo menos, tá bom. É. Tá parado. O murinho dele é nível um ainda, tá bom. Não, não, não. Devia ter... Agora a gente arqueira atrás disso aí. Um gigante. Era um gigante. Elas vão dar a força. O fogo é que o gigante foi nerfado, mano. Isso. Mas como elas entraram? Esse que caiu morrendo já é um bom... É um bom coisa, cara. É um bom indicador, né? E agora elas vão levar o CV. Os gigantes vão levar. O gigante ir segurar mais. Tem três ali, tá bom. Três tá ótimo. Ih, vai dar, vai dar, vai dar. Se Deus quiser... Ih, caraca. Elas focaram no... Ah, para. No armazém, mano. Nossa. Puta, olha o gigante causando... Eita, boa. Nossa. Nossa. Para aí com isso, cara. Ele foca no esmagador, foca tudo que não precisa. Nossa, ele não pode focar na sua arqueira, senão ferrou. Tá, mas... Focou. Focou. Nossa, focou. É engraçado, ele não pode focar na sua arqueira. Tá, deu duas. Acho que o cara vai dar uma só e a gente vai levar de novo, que o cara vai dar 32, quer ver? Exatamente, ó, 32. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vitória. 39, quase, quase, quase. Boa, boa. Falei, esse leote é bom. Mas foi bom, cara. Boa, conseguiu todo o ouro de chifra. E aí, acabou a bateria do meu celular. Acabou a bateria, mas acabou a hora certa. Mas deu certo, conseguiu, ganhou a última. É isso que conta. Mano, foi no talo, cara. Foi no talo, mano. Cê é louco, cara, que doideira. Mas a gente ganhou. Foi muito bom, foi muito bom. E, gente... Cara, comenta aí embaixo, comenta aí embaixo. Se vocês querem, fica a cargo de vocês, mas... Volta ou não volta, volta ou não volta? O que vocês querem, beleza? O Gustavo volta. E seguinte, se o canal bater 500 mil até o final de fucking julho... Nossa, se inscreve lá, mano. Pelo amor de Deus, mano. Porque o Bruno não vem comigo. Cê é louco, vamos... É, vou ver. Cuidado, eu tô arrastando ele com o negócio. Mas ele vem. Demorou, demorou, demorou. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Valeu, abraço, é nóis! Falou! Pum! 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 E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, e que vida me...